Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, vocês já sabem, agora temos alguns recadinhos pra gente dar, né? Vocês já estão chato disso, mas eu tenho que ficar avisando porque diz sempre gente nova no canal. E agora eu vou dar alguns recadinhos novos. Primeiro, se inscreva no canal, por favor. Cara, eu tava olhando as estatísticas do canal e, galera, tipo, mais de 90% não é inscrito no canal. Meu Deus do céu, tipo, 90% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos. Cara, isso é ruim. Mas beleza, não tem problema. Mas, por favor, se inscreve aí no canal, vamos bater 20 mil inscritos e é nóis! E, galera, também tem... eu tô com um serviço de... eu tô com um serviço de... é o job, digamos assim, né? É, é o job. Por quê? É, tipo, tem muita gente que quer upar, mas não tem tanto tempo assim. Então, eu tô me disponibilizando pra upar pra essas pessoas, tá? Ela me fala quanto ela tem, quanto ela quer que upa. Eu falo, olha, eu upo em três dias e vai ser esse preço, beleza? Aí a pessoa me paga e eu upo pra ela, tá? Se você tem condições, me ajuda aí, que eu te ajudo, beleza? E, galera, sobre códigos, é... eu já falei um monte de vezes, mas tem que falar sempre. É... pra mim, postar um vídeo de código, eu tenho que gravar o vídeo, editar, postar... E tudo isso daí leva muito tempo. Quando que no Instagram é só eu tirar um print e postar lá no Instagram e acabou. A pessoa que tá lá já vê o código, tá? Então, os códigos saem primeiro no Instagram, tá? Outra coisa, galera, tô com um novo canal aí na descrição. Esse pode cair a qualquer momento. Então, vai lá, se inscreve, me desce a moral, que eu vou estar postando vídeo novo lá, tá? E... Outra coisa, galera, a gente tá com um editor. Eu ainda não sei se ele vai editar esse vídeo, eu espero que sim. É, tudo vai depender da disponibilidade dele, tá? E o nome dele é Max, então dê uma... Dê um oi aí pra ele. Que ele seja muito bem-vindo aqui no canal, na nossa equipe. E é isso, as redes sociais dele vai estar aí. Se alguém quiser contratar ele pra editar, já sabe, sair na descrição e falar com ele, tá? Galera, é... Eu tava pensando em fazer um vídeo de... Dez coisitas, né? Mano do céu, eu sou campeão. Eu pausei o vídeo e esqueci de não pausar o vídeo e eu falei todo o vídeo. Ah, e agora eu vou ter que falar de novo. Eu nem lembro que parte tava, tá? Mas eu vou falar sobre... Eu fiquei na dúvida, né? Sobre que tipo de vídeo eu ia gravar agora, se era um vídeo de código com um código novo. Mas como eu disse, eu vou deixar ele pra depois e já vou deixar ele lá no Instagram, tá? E outra coisa é... Porque o vídeo de informação é bem mais útil, tá? Então eu vou fazer essas informações aqui. A primeira informação é... Quantos sumons você precisa pra conseguir um personagem de evento, né? Que é o... Por enquanto é o Kyoraku e... O... Yamamoto, né? Quanto você precisa? E a resposta é bem simples e direta é 50. Tá? Por enquanto, no dia 25 de abril, dia de hoje, que eu tô gravando o vídeo, Precisa de 50 sumons pra conseguir os personagens de evento em 2 estrelas, tá? Eu vou postar no meu Instagram uma tabela completa com todos os personagens. Com quanto você vai gastar pra conseguir ele 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, tá? Vou postar lá no Instagram, o Instagram tá na descrição, vai lá. Aí você me fala se você se compensa, né? 50 sumons você pega eles, tá? Uma outra informação aqui é sobre a upagem de personagens. Até o momento nós temos 3 personagens, tá? Até o momento nós temos 3 personagens que podem mudar de classe. E a gente muda de classe aqui, ó. Em equipe, artefato. E, como você sabe, aqui em resumo, você consegue deixar o ítigo em UR. Ele vai de R até UR. Passa por SR, SSR e chega em UR. E aqui no Kensei-kan, você consegue colocar o Byakuya, né? E, provavelmente, aqui em Hogyoku, né? Que eu não sei, mas tem bastante a ver. A gente consegue colocar a... 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 Orihime, né? Porém, aqui eu já sei que quem vai aparecer aqui é o... Aizen, né? Olha, engraçado que nem tá mais aparecendo os personagens aqui. Mas é o Aizen que aparece aqui. Porém, eu creio que vai ser a Orihime, porque é a única... Que tem a liberação, né? Nas habilidades aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Você clica aqui nela e vai ver... A liberação das habilidades dela aqui, ó. Xunxunri. É você que vai aqui no final. E tem, ó. Liberação do SSR. Ou seja, ela vai upar pra SSR, tá? Ela tem a liberação. E outra coisa... Aqui é sobre possíveis outros personagens, né? A opação de outros personagens, como o Chad e a Hulk. São personagens bons e que estão bem atrasados, né? Outra coisa é sobre... A duplicação de personagens. Digamos assim... Ah, a gente já tem uma Hulk, mas pode ter uma outra Hulk. Por quê? Porque essa Hulk aqui, se você olhar, ela está com esses equipamentos aqui. Que são os equipamentos escolares, né? Inclusive, ela é classificada como Hulk escolar. É, vou mostrar já já isso aqui pra vocês, tá? Ela é considerada Hulk escolar. Então, provavelmente, vai ter uma Hulk Shinigami. E depois uma Hulk Tenente. E depois uma Hulk Capitã, né? Quem sabe? Então... E vai mudar aqui os equipamentos, claro, né? Então, com roupa de colegial. Outra coisa é sobre as skins, tá? Se você reparar em alguns personagens, você vai ver ele com skins diferentes, mas ainda não tem no jogo. Tipo, assim, ainda não tem pra você pegar. Mas já tem alguns personagens assim. É o Jin, por exemplo. Ele é um personagem que tem a skin dele do... Que tem a skin dele de... A skin dele de... Lá do... Do espada, né? Lá dos arancas. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar de novo. Eu já achei. Achei aqui em Salão da... Não, não é em Salão da Alma. Põe em Salão da Alma. Deixa eu ver. Jin, 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 jin. É, não tem aqui, não. Não é aqui, não. É em... Arquivo. É aqui mesmo. Coleção. Pronto. Coleção. Aqui, ó. Você pode ir, vai ver... O que vai ter, ó. Tá vendo? Tem um outro personagem aqui. Provavelmente vai ser um daqueles três espíritos lá. Ou estão os três espíritos. Vão ser três espíritos. Ah, não. Aqui é Criança Esquentada. Hum, Criança Esquentada. Pode ser a irmã do negocinho lá. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O Jin. Como você pode ver aqui, o Jin, ele tá com a roupa de... Lá dos Arancas, né? Essa roupa aqui, toda branca. Então, o que leva a crer que vai ter skin de personagem, né? E essa é o nosso único indício, né? O Jin. O Jin. O Jin. Mas tem muitos... Personagens que dá pra gente, tipo... Dá pra gente, é... Supor quais são os personagens que vai vir, né? Mestre da tecnologia, aqui, tudo isso aqui que a gente pode cuidar. Ah, nobreza decadente. Vai ter a irmã dele, né? Porque tem no jogo, mas ela não aparece pra gente ter. Não sei porquê, né? E provavelmente aqui vai ser o... O Cayenne. Né? Provavelmente vai ser esses Shibas aí. Ou pode ser o Isshin Shiba também, né? O pai do Ichigo, né? Não sei. É uma outra coisa muito importante. Tá, galera? Ai, meu Deus. Eu achei que eu não tinha gravado dessa vez. Que vai te ajudar muito, muito mesmo. Eu só tenho certeza que vai te ajudar. E caso você não saiba, né? É sobre a seleção de habilidade, tá? Você pode escolher a ordem dos personagens que vão atacar, cara. Isso mesmo. Digamos que você... Vou te mostrar como é que funciona isso na prática. Digamos que você... Se você apertar aqui no personagem, né? Você vai atacar com Renji, Yashiro, Matsumoto, Zangetsu, Ichigo e Zaraki, né? Começa a ordem. Só que você pode trocar essa ordem. Você pode... Ah, eu quero começar com a Yashiro. Pá, 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 pá. Agora Matsumoto. Vou com o Ichigo agora. E agora eu vou com o Renji. E finalizo com o Zaraki. Opa, com o Zangetsu. Tá, tá. Viu? Eu inverti a ordem e coloquei uma ordem que eu quis. Ah, mas pra que serve isso? Pra que serve isso? Aí vocês vão ver. Sair. A última fase é muito importante isso, cara. Digamos que você quer atacar um personagem. Tá? Você quer atacar um personagem. Só que esse personagem, ele tá atrás, né? Digamos que você quer atacar. Não, você quer silenciar esse personagem aqui. Já que eu tenho a Yashiro e a Matsumoto, né? Só que se você colocar na ordem, olha o que vai acontecer. Pá, pá, pá. Matou um. Pá. E eu já gastei meus ataques de... De Silence, né? Então eu não vou poder silenciar a pessoa que tá atrás. Né? Então o que que eu faço? Agora vai vir essa parte importante aqui, ó. Oxe, de novo. Não, acaba aqui. Pronto. Tá. Digamos que eu quero silenciar uma pessoa que tá atrás. Só que ela tá... Ela tá em defesa pela frente, né? Ela tá sendo defendida pela frente. Então o que que eu faço? Eu destruo a frente com o Ichigo, por exemplo. E depois Zaraf. E depois Zangueto, se for necessário. E só depois eu ataco eles com os que vão silenciar. Entendeu? Não era essa fase que eu queria mostrar. É a 9, eu acho, né? Que... Tem o... O Aizen. Que tem o Aizen. E o... E o Jin. Atrás, né? Não é tu também. Qual é a fase? Meu Deus. Enfrenta muito o Aizen. O que será que é essa aqui? Não é tu também. Vamos ver. Vou procurar a fase aqui pra mostrar pra vocês... Funcionalidade. Não é tu também. Ah, pula logo, mata, né? Destreza a fase logo. Pronto. Só pra não perder... Só pra não perder, né? Ou... A energia totalmente. Caraca, quem é? Acho que é aqui, será? Pior que nem dá pra ver. Derrote Aizen. De novo. Não, não é aqui. Tá, enfim. Vocês entenderam. Tipo, digamos que... Tem três personagens... Tem um personagem atrás que tá... Tá sendo protegido, né? E você quer defender... E você quer derrotar... Quer silenciar ele. Porque a ult dele te mata. Né? Você quer defender ele... Porque a ult dele te mata. Vamos ver se é essa aqui. Então você precisa poupar o ataque... Acho que tem silenciar, né? E como você poupa isso? Fazendo o personagem de trás atacar primeiro. Pronto. Bora ver se é essa. Não, não é essa aqui não. Tá? É... Deu pra entender. Não consegui achar a bendita da fase. Mas é isso aí. Digamos que você tem alguém que quer silenciar atrás. Então você... Você muda a ordem... Pra melhor te servir. Tá, galera? Então é esse o vídeo de hoje. Trouxe essas dicas aqui pra vocês... Que talvez você não conheça. Tá? Tem algumas outras... Mas o vídeo já tá muito longo. Então eu não quero que fique tão longo assim. Beleza? É isso. Tamo junto. É nóis. E... Falou!